Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal, CaracaGames! Nesse vídeo vamos criar o personagem do Kenuken! Eu tenho um vídeo aqui no canal, criando esse personagem no jogo Lego Marvel Vingadores! Vou deixar o link desse vídeo na descrição desse vídeo aqui! Vem comigo, galerinha! Dá licença, galerinha! Nossa minha gente, vamos criar agora o Duke Nukem aqui no Lego Jurassic World! Olha aqui, já coloquei o nome! Deixa eu personalizar o cabelo dele! Cadê? Esse aqui não! Olha só, galerinha! E agora o rosto dele! Deixa eu ver... Deixa eu ver... Isso aqui! Essa aqui mesmo! Olha essa camisa aqui, ficou legal, hein? Olha só! Deixa eu ver... Olha aí, galerinha! Ficou bacana! Deixa eu voltar... Deixa eu voltar... Esse cinto aqui... Ficou legal... Ficou legal... E a calça dele é preta! Nossa, galerinha! Tá ficando muito da hora o nosso Duke Nukem! Deixa eu escolher uma arma pra ele... Essa aqui não... Essa aqui não! Essa aqui, galerinha! Olha só! Criamos aí o Duke Nukem! Legal! Deixa eu escolher ele... Cadê? Olha aqui, galerinha! E agora eu vou personalizar um dinossauro pra ele! E vai ser o Tiranossauro Rex! Deixa eu ver... É, ficou legal! Olha só, galerinha! Deixa eu ver... Deixa eu ver... Esse aqui... E agora as cores, galerinha! Ele preto aqui... Vermelho assim ficou legal, hein? Caraca, minha gente! Que bonitão! Minha nossa! Gostei! É, galerinha! Criamos, então... O Duke Nukem! E um dinossauro pra ele! Nossa! Olha só! Olha só! Ele é muito rápido! Olha aí! Caraca, minha gente! Muito da hora o Duke Nukem! Ah, tá calor! Deixa eu pegar um veículo aqui... Pra combinar... Pra combinar, vou pegar esse carro vermelho! Olha só! Que legal, hein, gente! Oh, bonitão! Opa, dá licença, galerinha! Caraca, saí atropelando a galerinha! Foi mal, hein? Nossa, gente! Que carro bonito! Deixa eu pegar o dinossauro... Olha aí, galerinha! Caraca, minha gente! Muito da hora! Olha só! Meia nossa! E agora eu vou invadir a cidade! Vou passar aqui a Baixadinho! Olha só, galerinha! Muito legal esse dinossauro do Duke Nukem! Toma! Caraca! Destruiu a loja! Hahaha! Tompizão! Que mordida! Que mordida! Opa! Ele vai passar por aqui! Opa! Caraca, gente! Olha só! Vou girar a placa do Jurassic Park! Que da hora, hein, gente! Que da hora, hein, gente! Nossa, gente! O Tiranossauro Rex está destruindo a cidade! Caraca! Hahaha! Minha nossa! Você está gostando do vídeo? Você está gostando do vídeo? Então se concentra, respira fundo e taca uma voadora no like! Mas tome cuidado para não quebrar o aparelho! Hahaha! Acho difícil! Hahaha! Olha aí, galerinha! Caraca! Nem deu para passar! Já sei! Vou ficar pequeno! Uhuuu! Hahaha! Olha aí! Hahaha! Passou. Passou aqui também. Olha só, galerinha. Ele está do tamanho do filhote. Ele está do tamanho do bebê tiranossauro Rex. Deixa eu desligar o modo comp. Toma! Toma aí, galinha. Xiii, nem dá para lutar com esse dinossauro aqui. Olha os galimimos. Toma, carinha. Toma, galimimo. Toma. Uma mordida. Caraca. Olha aí, galerinha. Dukinukin. Vem aqui, galimimo. Toma. 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 Toma, galimimo. Toma. E esse aqui é o mascote do Dukinukin. O tiranossauro Rex bebê. Nossa, galerinha. Ficou muito legal esse dinossauro. Uhul. Caraca, minha gente. Que galimimo danadinho. Toma. Dukinukin está virado. Está acabando com os galimimos. Dukinukin está virado. Vamos. Toma, galimimo. Toma. Toma, carinha. Toma. Vem aqui, galimimo. É, galerinha. Recuperei os corações. Olha só. Os galimimos aqui brincando. Uhul. Ficou muito legal o Dukinukin aqui no LEGO Jurassic World. Chegamos ao final de mais um vídeo. Quem gostou, comenta, dá like e se inscreve no canal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.